tá bom café tá uma delícia tá gostoso aqui a gente faz com amor que bom para os nossos que bom para todos os nossos tudo tem que ser feito com amor muito carinho com vontade dedicação sagacidade força é garra é determinação é isso a chão tá uma delícia tá gostoso aqui a gente faz com amor que bom para os nossos que bom para todos os nossos tudo tem que ser feito com amor muito carinho com vontade dedicação sagacidade força é garra é determinação é isso aí